Meio de 10, a polícia civil indicou um suspeito de praticar assalto conhecido como saidinha de banco. Ele está preso há uma semana. Flagrantes mostram como ele agia. Acompanhe. O homem que aparece na porta giratória tem um objetivo, escolher uma vítima dentro de agências bancárias. Ele tem vários antecedentes por estelionato, então ele migrou mais para o lado do roubo. José Ricardo de Fraga Barcelos é um especialista no mundo do crime. Já foi visto em pelo menos seis ataques da modalidade chamada de saidinha de banco. Se retira da agência bancária momentos antes da vítima e mesmo assim já por telefone já passa todas as características para que ocorra abordagem. Os planos do bando criminoso começaram a dar errado depois que uma testemunha viu os assaltantes armados entrando em um dos carros usados nos ataques. Para a surpresa da polícia civil, o veículo estava com documentação em dia em nome de José Ricardo. A polícia civil alerta que a saídinha de banco é um tipo de crime em expansão na região metropolitana. Em abril deste ano, um empresário foi surpreendido no estacionamento de um banco no Vale dos Sinos. Nos últimos anos, vítimas já morreram no enfrentamento com bandidos. Hoje é um grande mercado você ficar na proximidade de um banco observando as pessoas que entram e que saem.